Convidemos, com bons convivantes, em ambiente completamente familiar. Trocámos muitas coisas íntimas, sem dizer o quê. Não, vivemos mesmo, tanto com o Nelson, como um bocadinho com a Susana. Quem nos conhece, nós tivemos o prazer de juntar esta família, para além de que é uma família tradicional, que vem dos pais para os filhos, e que convivem no mesmo ambiente familiar, nós conseguimos criar um ambiente dentro de jovens para o mundo. Mas estava a ver se tinha alguém em um palco? Então, no ouvido, e sendo assim, avançamos para algumas memórias que queríamos deixar. Começo eu, parece que... Dom Interesa, assim, a nossa história. Ouvidos bem abertos. Senhor Nelson, Dona Susana. É assim. Tantas histórias para contar da Susana e do Nelo. Das mais porcas não vamos falar, a não ser das do chinelo. Chegaste com uma grande bebedeira. Pelos chinelos, perguntaste primeiro. Não sabendo o Bruno responder, foste procurá-los pelo cheiro. A Susana veio com uma queima. Nós apresentávamos ao Nelo. O que ela não sabia, era da história do chinelo. Dentre tantas histórias, teve graças a ver o pneu. Era ver o Elísio a fugir. E o Dario a dizer, não fui eu! Está bem, está bem. Vê-te a sopar a mente. Ih, põe este tempo da boca. Que dia tão bonito. Só faltou os noivos virem de coxa. A Susana queria um beijito. E o Nelson queria... Um Porsche. Um dia lindíssimo. Dia do casamento. Estava lá um time com o chapéu. a tocar um bonito instrumento. E agora para acabar, somos da mesa do orgulho e queremos aos noivos desejar o universo de felicidade e o oceano de amor para nadar. Parabéns. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.